Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, hoje resolvi gravar um vlog pra vocês desse dia. Hoje são 14 de dezembro, a tia Ada chega hoje, a minha filha ainda está dormindo, meu esposo está pro serviço e hoje também acontece uma festividade na cidade de Imperatriz, a festa da Sibem, na qual estará presente a cantora Fabiana Anastácio, que estará cantando e pregando também. Nós da igreja vamos, vamos também tocar na banda da percussão, vamos cantar no vocal de lá. Então, eu vou fazer o possível pra gravar um pouquinho de tudo pra vocês, né? Não vou deixar o vídeo muito extenso, mas eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então, já se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e vamos acompanhar esse dia. Beijo! Só rir, Rebequinha! Estamos indo pra onde? A primeira vez! A primeira vez! A primeira vez! A segunda 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 vez! Boa noite. Fala. Boa noite. Fala, Júlia. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui na festa da Cibem. Ainda não começou, são seis horas da tarde. E a festa está ficando linda. Estou aqui com a minha filha Rebeca. Falou, oi, Rebeca. Com a minha tia da Júlia. Falou, Júlia. Vamos já começar a festa, né? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.